Alô meus amores, é um prazer muito grande cantar pra vocês Quando Deus te fez, estava pensando em decorar a casa dele É show papai! Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou, viu? Ela errou, quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É show! Fernando Senna, ao vivo, pra você! Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar onde ela errou Ela errou quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É tipo ir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Simbó! Essa é pra você, bebê! É show! Fernando Senna Show Ao vivo, pra você!